e fala amigos voltando aqui ó outra parte aqui ó canal ele é todo curvado pessoal cheio de curvas olha só aqui assim ali ele entra para lá aí vai lá na frente depois é tipo uma cobra para lá e para cá cheio de esses aqui a água tá mais limpa eu tô percebendo aqui que a água tá quase cristalina a mais limpa aqui nesse nessa outra parte aqui ó aqui eu já estou próximo aqui ao município de sapé aqui em outro lado do outro lado aqui do canal da transposição da transposição é do rio são francisco estão vendo aqui a marca pessoal da água que eu falei para vocês que estava mais alta da última vez que eu passei aqui ó essa parte branca aqui ó tá aqui o meu dedo era daqui para baixo baixo então ela tá mais baixa ou seja ela tá aqui mais ou menos uns é 70 80 centímetros mais mais baixa a água pode ver lá do outro lado podem ver estão vendo ali no meu dedo era daqui para baixo água então desceu o nível do canal e tem lugares que eu já passei também estava quase aqui em cima na bordo faltando um 20 centímetros mais ou menos para transbordar a água aqui do canal vamos seguindo aqui aqui para frente aqui hoje é sábado dia acho que é 17 de agosto de 2024 sábado 17 de agosto de 2024 vou subir aqui na moto aqui vamos filmar aqui um pouquinho até ali à frente e como eu disse a vocês o canal ele é todo curvado e obviamente tem que ser né não tem como fazer reto e tem que passar por lugares mais baixos aliás mais altos né e olha aí é curvado tá vendo eu achei um peixe ali pessoal morto ó tem um peixe morto aqui boiando por incrível que pareça um peixe morto mas é alguma coisa né não sei se vai dar pra ver aí vou colocar meu dedo ali ó e ele tá aqui ó olha a ponta do meu dedo aquela bolinha branca ali porque não tem como dar um zoom pessoal mas ele tá morto o peixe e deve dar ali uns 10 centímetros ali o tamanhozinho ali do peixe e a água vai levando ela e vai embora olha a região como que é tudo verde aqui é muita plantação de cana aqui o que predomina aqui é cana cana de açúcar tem muitas usinas aqui de açúcar de álcool muitas muitas que eu digo assim muitas que fazem né isso aqui na região aqui da é acho que é vale não sei se é região da mata ou vale do mamanguape aqui lá não sei se é não sei se é não sei se é Tchau, tchau. 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 Tchau.